24 por 48, trancado com ela la cama 24 por 48, trancado com ela la cama Da xota da ucu piranha e depois me mama Da xota da ucu véi véi e depois me mambes 24 por 48, trancado com ela la cama 24 por 48, trancado com ela la cama Da xota da ucu piranha e depois me mama Da xota da ucu véi véi e depois me mambes Mas a novinha de hoje dia parece profissional A novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Vem seranca, vem seranca Que meu pirô tá solteiro Vem seranca, vem seranca Vem, 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 vem Vem seranca, vem seranca Que meu pirô tá solteiro Vem seranca, vem seranca Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vinte e quatro, vou quarenta e oito Trancado com ela lá cama Vinte e quatro, vou quarenta e oito Trancado com ela lá cama Dá a xota, dá o cu piranha E depois me mama Dá a xota, dá o cu Vé, véi E depois me mama Vinte e quatro, vou quarenta e oito Trancado com ela lá cama Vinte e quatro, vou quarenta e oito Trancado com ela lá cama Dá a xota, dá o cu piranha E depois me mama Dá a xota, dá o cu Vé, véi E depois me mama Mas a navinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Vem seranca, vem seranca que meu pirô tá solteiro Vem seranca, vem seranca, vem, 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 vem Vem seranca, vem seranca que meu pirô tá solteiro Vem seranca, vem seranca, vem, vem, vem Vem, vem Vem seranca, vem seranca que meu pirô tá solteiro